Música Nesta quarta-feira os parlamentares continuaram a discutir as três mensagens do governo que começaram a ser debatidas na sessão desta terça. A primeira delas é o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2024 que prevê um déficit de 8 bilhões e meio de reais para o ano que vem com receita líquida de 104 bilhões e despesas da ordem de 113 bi. Também foram analisados o Plano Plurianual, o PPA, que define diretrizes orçamentárias para o quadriênio 2024 a 2027 e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, o PEDES, para o período de 2024 a 2031. O PEDES tramita pela primeira vez na Alerje. As mensagens poderão receber emendas dos parlamentares nos dias úteis entre 8 e 14 de novembro. Jovens de famílias de baixa renda entre 15 e 29 anos de idade podem ter direito a meia-entrada em eventos culturais e esportivos realizados no Rio de Janeiro. São consideradas famílias de baixa renda as inscritas no CADÚNICO, Cadastro de Programas Sociais do Governo Federal, e que tenham renda de até dois salários mínimos. A proposta da deputada Marta Rocha e do deputado Samuel Malafaia foi aprovada em segunda discussão e depende agora da sanção do governador para virar lei. Empresas que prestam serviços por aplicativo podem ser obrigadas a disponibilizarem um canal de atendimento por telefone 24 horas aos consumidores. A proposta da deputada Franciane Mota recebeu sete emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. E votado o projeto do deputado Daniel Librelon para que o governo do estado divulgue em todos os meios de comunicação do Poder Executivo a existência e o acesso ao portal de desaparecidos, ferramenta criada pela Polícia Civil que permite a consulta de fotografias e informações de pessoas desaparecidas no estado. Segundo o projeto, o site e os canais de contato da Delegacia de Descoberta de Paradeiros devem ser amplamente divulgados para facilitar e ampliar o acesso da população às informações que possam levar a polícia a elucidar esses casos. A matéria foi aprovada em segunda discussão e vai para a sanção ao veto do governador. Pode ser criado no estado um censo de déficit e inadequação habitacional para identificar municípios que estão nessas condições pelo estado do Rio. Entre os critérios que devem ser considerados estão a precariedade das condições de infraestrutura urbana, vulnerabilidade socioeconômica da população e ocupações irregulares em áreas de risco. Os resultados do censo e das pesquisas por amostragem anuais precisam ser divulgados no prazo máximo de um ano após a realização. O projeto do deputado Vinícius Cosolino foi aprovado e segue para a análise do governador. O censo estabelece critérios objetivos para tanto a identificação, tanto para os municípios que cumprirem as metas do censo serem beneficiados pelo governo estadual nos seus programas, serão priorizados. E recursos de dois importantes fundos poderão financiar a política habitacional. Ele também prevê que a infraestrutura urbana seja melhorada para tornar um local que não é adequado em algo adequado.